Muita novidade, é claro, barato de verdade é onde? É só aqui na Elétrica Brasília. De olho na tela, primeira oferta, pendente LED cristal, Ornella o modelo dele, sai quanto? 539, só isso. E seu plafom LED cristal, Alana, quanto faz? Você não deve perder, 399. Arandela LED alça, quanto? De 259, inacreditável, somente 59. Olha aí o plafom LED cristal, muito bom o preço. Giovanna, 399, só isso. E a novidade, olha, super coloridas essas lâmpadas, é a LED tubular, né? Tubular LED, a partir de 24,50. Tudo isso pra você aproveitar aqui na Ceará. 11,85. E o telefone? 36,12, 31,88. Porque barato de verdade, você sabe. É só aqui na Elétrica Brasília.